Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera do vídeo de hoje, estou com um convidado especial e hoje ele que irá ensinar a mágica de hoje. E hoje ele que irá ensinar a mágica de hoje, como ele ensina, né? E eu vou ensinar a mágica de hoje. E ele irá ensinar a mágica de hoje. Então hoje a gente vai ensinar um jeito de você dividir o baralho em quatro montes e localizar os quatro asas, ok? Então, seguinte, Gui, eu vou passar pelas cartas na mesa e você me fala para... em algum lugar. Tá. Vai. Ok. E faz o seguinte, vira essa carta de novo pra baixo, inclusive jogar isso aqui. E eu quero que você corte esses dois montes mais ou menos aqui pra fazer um diamantezinho. Um diamante? Em qualquer lugar? É, em qualquer lugar. Boa. Agora, o interessante é que aqui a gente tem um, dois, três e quatro asas. Olha só. Quatro asas. E vamos aprender como isso funciona. Legal, vamos lá. Então, beleza. Então o método é muito simples. Eu vou começar com quatro asas, dois em cima e dois no meio. E eu tenho um break nesses dois asas, certo? Agora, o que eu fiz na performance foi... Eu peguei a carta em cima do break, eu coloquei ela um pouquinho pra fora e eu pus isso na mesa. Assim, desse ângulo o espectador não vê o break, não é um break, é um enjoy, e parece que você não tem nada preparado no baralho. Aí quando você pega o baralho, você retoma o seu break e você pode começar. Isso é uma técnica muito boa pra qualquer mágica que você precisa começar com o break. Agora eu vou fazer um triple force. Então eu passo pelas cartas e chegando no momento que ele fala para, eu solto todas em cima do meu break. Então, super simples. Eu tenho o meu break aqui, eu vou transferir pra um break no dedão, eu passo pelas cartas e o Gui fala para, para, e eu solto todas essas. Na performance, o que eu fiz foi, eu não gosto muito de o cara falar para e ter esse pacote a mais que cai. Então o que eu fiz foi, vou mostrar exatamente como foi. Eu fiz assim, Gui fala para, para. Aqui, ok, e mexe esse pacote e eu mexo esse pacote um pouco pra lá, na ação de enquadrar as cartas. Então, no processo de enquadrar as cartas, eu vou soltar esse pacote, virar, enquadrar e mexer isso pra lá. Agora eu peço pra ele cortar esses dois montes assim, pra fazer uma formação de diamante. E o motivo é porque as minhas mãos mexendo vai confundir ele e ele não vai lembrar que carta veio de onde. Tem dois ases aqui e dois ases aqui. Mas vai parecer que os ases vieram cada um de uma pilha. E o jeito como isso vai acontecer é o seguinte. A minha mão esquerda pega esse pacote, enquanto a minha mão direita cruza. E eu revelo isso aqui. E aí eu venho e revelo isso aqui. Então eu tenho essa ação. Eu vejo muito mágico que tenta fazer isso e eles fazem tipo... Só que isso é meio óbvio que você colocou em outros pacotes. Então você tem que fazer com que as suas mãos se cruzem. Assim. Pra você ter mais a ilusão de que cada uma veio de um pacote. Então eu acho que é fácil. Você cruza seus braços, põe nos pacotes que não tem ases, segue o movimento e termina de virar. E assim que você revela os quatro ases, você pode recolher eles, enquadrar o baralho e seguir pra qualquer mágica que você sabe o que é fazer usando os quatro ases. Além disso, eu tenho uma coisa a mais pra colocar que eu acho que você vai gostar. É uma sutileza só. Vamos supor que você tá fazendo várias mágicas pra alguém. Aí eu chego pra você e em alguma das mágicas eu pergunto... Você já deve ter ensinado alguma mágica no canal onde você pede o número preferido da pessoa. Sim. Então, eu uso uma dessas pra preparar pra essa. Então naquela mágica eu te perguntei qual o seu número preferido. Você fala, sei lá, oito. Oito. E aí eu sigo aquela mágica. A mágica que você usa o número preferido. Num momento de offbeat, enquanto a gente tá conversando, enquanto o garçom tá servindo, alguma coisa e tal, eu vou e eu preparo os quatro oitos em cima do baralho. Não, na posição que eu preciso. Então eu tiro os quatro oitos do baralho, eu coloco dois em cima, dois no meio, pego o meu break e aí eu espero um pouco. E quando eu quiser fazer essa mágica eu falo assim, vou fazer o seguinte, eu vou passar pelas cartas e você me fala, para. Ok? A gente enquadra esse pacote aqui. E esse também, corta esses dois onde você quiser e coloca eles aqui pra fazer uma formação de diamante. Ótimo. Agora, Pela primeira vez. E você fala pela primeira vez, não é, mas. Qual o seu número preferido? Por isso você cortou exatamente nos um, dois, três e quatro oitos. E parece que o cara já tinha cortado, nesse momento ele falou um número, e aí você revelou que o lugar onde ele tinha cortado é as quatro cartas do número preferido dele. Então ele corta pras cartas do número praticamente pensado. Que é ridiculamente justo. E eu acho que é uma sutileza muito boa. Mas nesse método você pode revelar qualquer quatro cartas. Talvez você saiba uma data especial pra alguém e seja, tipo, 26 de maio, que é 05. Aí você revela um 2, um 6, um 0 e um 5, por exemplo. Então tem muita opção que você pode fazer. Esse é um jeito de revelar quatro cartas. Eu jogo aí na mão de vocês. Achar as aplicações. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. Sigam ele lá no Instagram, que é arroba antonio underline bordeola. Aí sim. Eu tentei? Exatamente. Aí sim. E também me sigam se vocês já não me seguem. E também vai estar aparecendo na tela aqui o meu Instagram. Pode ser então. Aqui ó. Pera. Embaixo é melhor. Ah tá. É isso aqui. Agora apareceu. E ó. E ó. Mágica. Em cima do meu vai aparecer o seu. Olha só. Ó. Nossa. Agora estão os dois em cima da tela. Nossa. Mágica. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Se vocês quiserem comprar um baralho pra realizar esse tipo de mágica, floreja de cardistry ou sei lá o que, acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Koji Karts e utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima. E pra finalizar, a gente vai fazer uma mágica. Olha só. Caramba, quanto tempo faz que eu não apareço no canal? Cara, não sei. Você falou com uma convicção. Porque é isso aí. O cara, não sei. Eu falei, ah, boa. Esse é o meu garoto. Faz muito tempo. Cara, não sei. O cara é muito convicto. Corta esse monte mais ou menos na metade em algum lugar. Ótimo. E o na minha mão também. Nossa, o cara cortou longeão. Esse também. É, foi muito engraçado. O cara cortou lá? O que foi isso? Não, corta aí mais ou menos na metade. Não, não. Tranquilo aqui. Vai lá, vai lá. Porra. Porra.